Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade no caderno, tá bom? Então, quem puder imprimir as folhas, faça isso, depois façam as atividades, colhem as folhas no caderno. Quem não puder imprimir, sem problema, a gente faz aquele mesmo esquema, escrevam somente a resposta no caderno, tá? Eu coloquei aqui uma lista de perônimos, nós vimos um pouquinho sobre isso na apostila, no CA também, onde são palavras que a gente utiliza com um sentido mais abrangente, mais amplo, né? E essas palavras, os hiperônimos, também nos ajudam a escrever um texto melhor, mais coerente, com menos repetição de palavras. Então, nós temos aqui, ó, cidade é o hiperônimo de Muki, Mimoso do Sul, Fortaleza, São Paulo, né? E toda e qualquer cidade que existir por aí. Cor, pode ser o hiperônimo de vermelho, amarelo, azul, prata, roxo e por aí vai. Animal, elefante, cobre, borboleta, qualquer tipo de animal. Meio de transporte ou veículo, carro, moto, bicicleta, tudo que for um veículo, um meio de transporte. Então, observem que nós temos essas palavras mais amplas, com sentido mais amplo, que são os hiperônimos. E temos as palavras mais específicas, que nós chamamos de hipônimos. Ai, professora, eu vou confundir, vocês não precisam gravar esse termo hipônimo, mas para que vocês já fiquem informados, eu já estou aqui mostrando, né, qual nome a gente dá para essas outras palavras que não são hiperônimos, tá bom? Então, nós temos uma lista aí, hiperônimo fruta, hiperônimo flor, hiperônimo país, profissão, para que vocês conheçam mais alguns. A atividade 1, pede que vocês reescrevam as frases e substituam os termos em destaque por um hiperônimo. Observem a frase A que eu já fiz. Para uma vida saudável, preciso comer maçã, uva, banana e abacaxi. Aí, reescrevi a frase. Para uma vida mais saudável, preciso comer frutas. Eu utilizei no plural porque eu estou falando mais de uma fruta, né, maçã, uva, abacaxi, então eu coloquei o hiperônimo frutas. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, letra C, gatos e cachorros são muito fofos. Eu não posso, você já sabe que o hiperônimo para gatos e cachorros é animal. Então, eu não posso utilizar aqui, ó, animal são muito fofos. Eu preciso fazer uma adaptação e colocar esse hiperônimo no plural. Animais são muito fofos, tá bom? Tá bem fácil, tá bem tranquilo. Atividade 2, vocês vão fazer a correspondência entre os hiperônimos e os termos, os hipônimos. Por exemplo, país é um hiperônimo de arroz, batata, farofa, de esperança, de felicidade, de corrida, boxe, musculação. Então, vocês vão só encaixando, tá muito tranquila essa atividade, tá bom? Na segunda folha, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos, que são também uma ajuda que a gente tem na escrita de textos. Mas nós precisamos saber utilizá-los. Nós temos aí os pronomes esta, estas, este, estes e isto, que são usados quando o ser, a coisa, o objeto está perto de quem fala, da pessoa que está falando. Nós temos também essa, essas, esse, estes e isso, que são usados quando o ser, a coisa ou o objeto está perto do ouvinte, de quem está ouvindo. E nós temos aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo, que são usados quando o ser, a coisa, o objeto está longe do ouvinte e está longe também do falante. Ou seja, está longe de quem está ouvindo e de quem está falando. Então, é só prestar atenção a essas regrinhas que não tem como errar. Ah, estou com dúvida, professora. Pode vir aqui, eu reproduzi o quadrinho da regrinha justamente para isso, para que vocês possam consultá-lo, tá bom? Então, na atividade número 1, aqui da segunda folha, vocês precisam completar as frases com pronomes demonstrativos. E observar a explicação que eu coloquei entre parênteses. Isso vai ajudar vocês. Primeiro, nós temos na letra A, perfume é delicioso. Eu vou usar o quê? Aquela perfume é delicioso, aquilo perfume é delicioso, esta perfume é delicioso, este perfume é delicioso. Primeiro, eu preciso observar que o perfume, a frase, ela pede uma palavra masculina. Então, eu vou ter que usar ou aquele, ou este, ou esse, que também está falando de uma coisa só, um objeto, perfume está no singular. Então, eu não posso usar, por exemplo, esses perfume é delicioso. Eu preciso usar uma palavra no masculino e no singular. Mas, eu preciso observar a dica que está ao lado, que está em parênteses. O perfume está perto do falante. Então, eu venho aqui na regrinha, vamos lá. Usados quando o ser ou a coisa está perto do falante. Então, eu posso usar um desses aqui. Eu vou encaixar aquele que melhor concordar com a frase. Então, é só prestar atenção à explicação que está entre parênteses, porque fica muito fácil. Por exemplo, eu tenho aqui, letra D. Mulher não é sua mãe, ou seja, a mulher está longe do ouvinte e do falante. Então, vamos lá. Quando o ser ou a coisa está longe do ouvinte e do falante. Eu posso usar aquela, aquelas, aquele, aqueles ou aquilo. Vamos na frase. Letra D. Aquela mulher não é sua mãe, usei aquela, porque a mulher está longe do ouvinte e também longe do falante. Tá bom? Aqui na atividade 2, vocês vão observar essa imagem, onde tem uma criança segurando uma bola, que é o objeto. Tá bom? E vocês têm que formar uma frase com pronome demonstrativo. Observem o seguinte, nós só temos uma pessoa na imagem, uma criança. Então, a única pessoa que pode estar falando aí é essa criança. Tá bom? Então, observem o seguinte, que o objeto, que é a bola, está próximo do falante, de quem vai falar. Tá? Então, a dica já foi dada. Então, vocês vão tirar de letra também essa atividade número 2. Por enquanto, é só isso. Nós só temos uma aula hoje. Então, ela termina aqui. Tá bom, crianças? Prestem bastante atenção, estudem bastante, porque essa semana nós teremos uma atividade avaliativa. Tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima aula.